Quando a gente fala de tempo de execução e complexidade de tempo de execução dos problemas, é muito útil usar a notação assentótica, que é uma abstração matemática que vai ajudar a gente a ficar comparando equações de tempo, certo? Porque, como a gente viu, os tempos vão ser descritos por expressões matemáticas, como uma função em cima do tamanho da entrada que foi dado para a gente. Mas a gente não quer ficar escrevendo muitos detalhes sobre aquelas expressões, porque, no fim das contas, o termo de mais alta ordem da expressão vai dominar qualquer outro termo e os coeficientes dos termos também não vão fazer muita diferença. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, não importa muito que eu tenha esse sem aqui no final, porque 5n⁴, conforme o n cresce, vai dominar totalmente todo o resto. Então, todos esses outros termos de menor ordem aqui vão ser dominados por 5n⁴. O próprio 5n⁴ vai ser dominado pelo n⁴. O 5 não vai fazer diferença nenhuma quando o n cresce muito. Então, coeficientes também não são tão importantes assim. Quando a gente tem uma expressão dessas em mãos, o que a gente costuma falar é que essa é uma expressão da ordem de n⁴, porque todo o resto não está importando muito. E notação assintótica basicamente serve para isso, para a gente ter essa nomenclatura e poder dizer, olha, essa expressão aqui é da ordem de n⁴. E não importa muito se é um n⁴ multiplicado por 5 ou somado com mais alguma coisa. Existem várias notações, tá? Mas, para a gente, o que a gente vai precisar e vai ser útil é só a notação O, ok? Então, eu vou só definir ela aqui, tá bom? Então, se eu tenho duas funções, com domínio aqui nos naturais e contra domínio nos reais, positivos, a gente vai dizer que f de n é O de g de n. Se existem inteiros positivos c e n⁰. Então, c e n⁰ são dois valores fixos inteiros positivos, tais que sempre que n for maior do que esse n⁰, para todo n que for maior do que esse n⁰, a função f de n, o valor de f de n, é menor ou igual a c vezes g de n, tá? Graficamente, eu tentei representar aqui o que seria isso. Então, eu tenho minha função f de n aqui e a função c vezes g de n ali sobre ela. Só que a função c vezes g de n, ela está aqui por cima de f de n só a partir de um certo ponto, especificamente a partir daqui, né? Aqui ela passou por baixo de f de n, né? Aqui também tem um pedacinho aqui que ela está embaixo de f de n. Mas é justamente o que eu estou dizendo aqui, sempre que for maior do que um certo valor n₀, o que importa é isso, é que a partir de um certo valor, c vezes g de n sempre fique maior do que f, tá? E esse n₀, é importante que ele não precisa ser exatamente esse ponto aqui onde elas realmente se cruzam e uma fica maior, é algum ponto, tá? Então, eu até representei aqui dessa forma. A partir desse valor, é verdade que c vezes g de n é maior ou igual a f de n que está aqui embaixo, tá? Se eu tivesse chamado aqui de n₀, também tudo bem. Não é mentira. A questão, ou chamar aqui de n₀, também podia ser. A questão é ser maior a partir de um certo ponto. Então, outros nomes que aparecem aí, ao invés de dizer que f de n é o de g de n, a gente também pode dizer que f de n é limitada superiormente, né? Então, c vezes g de n, uma constante vezes g de n, é um limite superior para o valor de f, tá? Então, por exemplo, essa expressão. A ideia, no fundo, é aquela, né? n³ domina essa expressão, tá? Então, a gente pode dizer que essa função aqui é da ordem de n³. Ou a gente pode dizer que f de n é o de n³, tá? Mas por que a gente pode dizer que f de n é o de n³? Porque eu posso pegar essa expressão, 4n³ mais 5n² menos 3n. E eu consigo descrever, né? Por exemplo, ela certamente é menor do que 4n³ mais 5n² mais 15, certo? Porque aqui eu ainda estou reduzindo, né? Estou removendo alguma coisa. Agora, essa expressão aqui, ela certamente também vai ser menor do que 4n³ mais 5n³ mais 15n³, certo? Esse termo é claramente menor do que esse, esse aqui é menor do que esse, esse é menor do que esse. Então, a expressão toda vai ser menor do que a outra, né? E, bom, isso daqui é a mesma coisa que 24n³, certo? Então, eu consegui sair da minha expressão inicial, que é 4n³ mais 5n² menos 3n mais 15, e dizer que ela é menor do que uma certa constante vezes n³, que, no caso, a constante aqui que eu encontrei foi 24. E isso vale sempre, né? Eu não precisei assumir nada de especial com relação ao n aqui. A partir de 1 já está valendo todas essas observações que eu fiz aqui. Então, se eu pegar n₀ igual a 1, eu escrevi exatamente a definição, né? Do que é ser ozão de alguma coisa, tá? Então, por isso que eu posso dizer que fn é o de n³, porque eu consigo escrever essa expressão, porque eu consigo escrever essa expressão aqui, certo? Agora, veja que da mesma forma que eu consegui falar que essa expressão aqui, que isso tudo é menor ou igual a isso, eu também poderia ter dito que é menor ou igual a, sei lá, n⁷, certo? 4n³ é menor do que 4n⁷, 5n² é menor do que 5n⁷, né? E aí, isso me daria 24n⁷, o que aqui refletiria nisso, né? Então, a minha expressão f de n original, ela é menor ou igual a uma constante vezes n⁷, ou seja, ela é ozão de n⁷, certo? Então, a anotação o, ela ajuda a gente a dar limites superiores para a nossa expressão. Por pior que esses limites sejam, então, 4n³ é muito menor do que 4n⁷, ou n¹⁰. Essa expressão aqui, ela é ozão de n¹⁰, mas n¹⁰ está muito longe do n³, tá? Mas tudo bem, para todos os efeitos aqui, para o que a gente quer fazer, eu só quero saber um limite superior mesmo. Então, assim, eu sei que isso não vai passar de n⁰, tá? E a anotação também aparece em expressões. Então, eu tenho aqui que f de n é ozão de n² mais o de log n, né? O que isso significa, né? Pela definição, algo ser ozão de outra coisa significa que existem duas constantes, né? ser n⁰, tais que aquelas, aquela... Então, para eu dizer que é algo, vou colocar aqui um outro nome. Para eu dizer que h de n é o de n², isso aqui é uma expressão. Pode ser, sei lá, 3n² mais 5n. Pode ser essa. Isso é ozão de n². Então, quando a gente diz que algo é o de n², é porque esse algo aqui, que é o meu h de n, é menor ou igual a alguma constante vezes n², pela definição, certo? Então, quando eu tenho isso, né? Essa expressão, a minha f de n é uma soma disso. Eu sei que f de n, então, ela é menor ou igual a alguma constante vezes n², mais uma outra constante vezes log n, tá? Dizer isso, na verdade, o que eu estou querendo dizer é isso, certo? E aqui, então, o que a gente está... Então, eu tenho alguma constante, não sei, é um número que não depende de n. É isso que é uma constante, é um número que não depende de n. Mesmo que seja mil, um milhão. Isso é um número fixo, que não depende de n, tá? Então, uma constante vezes n² mais d log n, isso aqui, certamente, é menor do que cn² mais dn², né? Porque log n, a função log n, ela é muito menor do que a função n². Então, essa expressão equivale, né? Essa inequação equivale. E aqui eu tenho, então, c mais dn². Como c era constante e d também era constante, c mais d continua sendo uma constante, né? Então, eu consegui descrever que a minha expressão inicial, f de n, ela é menor ou igual a alguma constante n². Então, isso, isso aqui também é ozão de n², certo? Da mesma forma que eu comentei antes, né? Aqui poderia ser 40. Também seria verdade ser 40 aqui. Então, eu teria um ozão de n elevado a 40 ali em cima. Tá? Não é mentira. Agora, uma coisa que eu não consigo dizer sobre essa função aqui, é que ela é o de n, por exemplo. Eu não vou conseguir dizer isso, tá? Por quê? Imagina que ela fosse, né? O que que significa ela ser o de n? Significa que a minha expressão, né? Que é isso. 4n³ mais 5n² menos 3n mais 15. Isso teria que ser menor ou igual a alguma constante vezes n, certo? Isso teria que valer, se ela fosse ozão de n. Então, se isso teria que valer, em particular, né? Eu posso dividir tudo aqui por n. Eu ficaria com c maior ou igual a 4n² mais 5n menos 3 mais 15 sobre n, certo? Agora, veja, eu estou falando, existiria uma constante, um número fixo, um milhão, pode ser um milhão, mas não depende de n. Um número fixo que é maior ou igual a essa expressão aqui, para qualquer que seja o n a partir de um certo n₀, né? Então, eu assumi que isso existiria, que isso seria verdade, eu assumi que isso deveria ser verdade para um certo c e n₀, né? Só que, veja, um n, por menor ou maior que seja esse n₀ aqui, o n é maior ainda, né? Então, esse n está tendendo a infinito. Eu estou falando dessa expressão aqui quando o n cresce muito e indefinidamente. Isso vai tender a infinito também. Só esse 4n² aqui já vai tender a infinito. Como é que eu vou encontrar uma constante ainda maior o tempo todo, algo que seja sempre maior do que qualquer valor? Veja, qualquer valor que essa expressão assumir, c teria que ser maior ainda. Mas essa expressão assume valores infinitos. Não tem como encontrar um c fixo que seja ainda maior. Então, a gente não consegue dizer realmente, na verdade, aqui é f de n não é ozão de n, tá? Também não é ozão de n², pelo mesmo motivo, tá? Se a gente colocasse um n² aqui, nem dizer que f de n é ozão de n, nem n². Também não vai conseguir dizer que ela é n² log n. Isso também não vai ser possível de dizer, tá? Então, basicamente, qualquer coisa estritamente menor do que n³, a gente não vai conseguir dizer. Então, pra gente, na verdade, é importante as funções da forma mais simples possível. Por exemplo, x, x², 2 elevado a x. Não importa se eu tenho x² mais 1000 vezes x, porque isso é assintoticamente, né? Isso é assintoticamente quadrático. Essa expressão aqui, ela é assintoticamente quadrática. Ela é ozão de x², né? Nesse caso. Então, é importante a gente lembrar dessa relação das funções agora. Por exemplo, aqui, f de x é uma constante, tá? Sempre é o mesmo valor, o tempo todo. Coloquei 5 aqui só pra ter um valor, certo? Aqui, f de x é log de x. Então, tá aqui. Log de x é muito menor do que qualquer outra coisa. Claro que quando o x crescer muito, eu possivelmente vou ultrapassar o 5 ali, inclusive, a constante, né? Depois a gente tem a função raiz quadrada, certo? A raiz quadrada tá aqui, um pouquinho acima da função log. A função linear, muito importante também, ela tá aqui. Assume, pra todo x, ela assume o mesmo valor em y. Funções polinomiais, por exemplo, x², tá aqui, né? De rim roxinho. E aqui a gente tem a função exponencial, 2 elevado a x, né? E tá em verdinho aqui. Acho que, numa altura dessas, eu não preciso explicar pra vocês que exponencial é péssimo. Exponencial cresce muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Só preste atenção que, como eu desenhei aqui um pedaço específico, né? Dá a impressão que a quadrática tá pior. Então, mas isso não é verdade. A gente já realmente sabe que, quando a gente começa a aumentar o n, né? Conforme cresce aqui o n, a exponencial começa a ficar pior do que qualquer coisa. Então, tá aqui um momento onde eu cresci tanto que a constante sumiu, a função constante sumiu daqui, é... Definitivamente log é algo muito bom, muito pequenininho, tá lá embaixo, menor do que todas. E definitivamente exponencial é pior do que qualquer coisa, certo? Então, só quero voltar nesse exemplo aqui das máquinas rapidamente, porque agora a gente não vai mais ficar falando isso. Ah, é no máximo n passos. Até isso é um pouco impreciso, porque gasta-se um certo tempo pra escrever esse mover na fita, então a gente não tá sendo super preciso aqui. Então, a gente vai começar a usar notação assintótica, porque, né, no fundo o que me importa é a ordem do meu crescimento, não exatamente as constantes que estão escondidas ali na função. Então, aqui eu tinha 2n antes, isso é o de n, tá? Aqui eu tenho n sobre 2, isso é o de n. n sobre 2 é o de n. Aqui eu tenho n sobre 2 vezes 2n, ou... Aqui eu tenho 2n, né, isso também é o de n. O de n vezes o de n é o de n ao quadrado, né? Então, a multiplicação desses dois passos. Isso aqui é o de n ao quadrado. Aqui é o de n. E aqui, na verdade, a gente tá fazendo a soma disso, né? O de n mais o de n ao quadrado mais o de n, que dá o de n ao quadrado. Tá? Então, fica bem mais fácil agora descrever o tempo dessa. Só... Ela é assintoticamente quadrática. Na segunda máquina, né, também. Então, a gente primeiro percorre lá, leva tempo o de n. Esses dois passos aqui juntos, internos, ó, esse laço, leva um tempo o de n. O laço, como um todo, leva tempo o de log n. E esse último passo aqui, ó, de n, certo? Então, aqui eu tô falando de um tempo total, que vai ser o de n mais o de n vezes o de log n. Então, basicamente, o de n log n. Certo? É isso que eu preciso da expressão toda. Eu só preciso disso pra saber comparar com o de n ao quadrado. Comparado, né, com o de n ao quadrado, eu sei que o de n log n é muito menor. E essa aqui, acho que vocês já viram onde a gente vai chegar, isso é o de n. Então, eu tô comparando o de n com o de n log n com o de n ao quadrado. Não importa se é um 4 multiplicando, se é um 7 multiplicando. O que importa é a ordem de crescimento. O que importa é a ordem de crescimento.